Galera, ferramentinha que eu desenvolvi aí Pra sempre cortar O mesmo diâmetro As pranchas No caso, esse aqui Tá com cinco É um eucalipto Como é que a gente faz? A gente vem aqui E vai passando aí Fica bem de acordo, entendeu? Tem que ficar assim E vai passando Passou a primeira filetada Pode tirar e continuar acerrando Não precisa bater linha Entendeu? É simples Todo motosserra tem esse furo aí Esse aí é só reabrir um pouco Pra ficar um pouco mais resistente o parafuso Olha aí como é que ficou Só bati uma linha Tirei o casqueiro Casqueiro aqui do lado Depois eu não bati mais linha Pode ver que não tem nenhuma linha batida aí E agora é só Enriscar Tira uma prancha Estala o negócio de novo Que é rapidinho Enrisca de novo E assim vai Simples Olha aí a qualidade Tem uma entrada Amolagem também Afiação 90 graus Esse aí é o segredo do negócio Tirei o negócio de novo E aí E aí E aí E aí E aí